Olá, gênios e gênias! Tudo bem com vocês? Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Bom Sucesso, basta você se inscrever aqui no nosso canal que teremos muitas novidades sobre a novela. Conheça também o nosso site, o link está aqui na descrição. Aproveita também e já se inscreve nos nossos outros canais. Os links também estão na descrição. No capítulo 18, sábado 17 de agosto, Vaguinho avisa a Francisca que não quer sua ajuda. Ramon ampara a Francisca. Antônio vê Ramon no carro de Francisca e tira conclusões equivocadas. Francisca se encanta por Ramon. William provoca Gisele. Antônio conta a Paloma que viu Ramon com outra mulher. Ramon discute com Paloma e diz que sabe sobre seu caso com Marcos. Vicente pede ao pai que tire Patrick do time de basquete. Paloma demonstra a Alberto seu interesse em conhecer a editora. Pablo percebe que Silvana está apaixonada por Marcos. Paloma e Alberto surpreendem os funcionários da Prado Monteiro ao chegarem à editora. Silvana causa constrangimento ao invadir a sala da diretoria, onde estão Alberto e Paloma. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Bom Sucesso, basta você se inscrever aqui no nosso canal que teremos muitas novidades sobre a novela. Conheça também o nosso site, o link está aqui na descrição. Aproveita também e já se inscreve nos nossos outros canais. Os links também estão na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.